Música A bola para o Romero, lateral da grande área, fez o corte, bateu, cruzado, desvio! GOOOOOOOL do Corinthians! Henrique, o zagueiro foi curtir uma de atacante, e foi uma belíssima jogada do Corinthians, nessa tabelinha aí, Romero, Michael, a boa enfiada de bola para o Mantuan, a ótima devolução para o Michael livre, outra grande bola para o Romero, Romero faz uma bela jogada e cruza na medida para o Henrique desviar. Também o Henrique, Jadson para a cobrança agora, lançamento Henrique! GOOOOOOOL do Corinthians! Atraque! Lá vem o Jadson, bola na alta, na barca do pênalti, desvio! GOOOOOOOL do Corinthians! Henrique! Jadson na cobrança, bola fechada no meio, desvio! GOOOOOOOL do Corinthians! Na última bola do jogo, aos 49, Henrique de cabeça! Manuel, Gustavo, Júnior, Urso, Henrique, todo mundo lá dentro, bola cruzada, o desvio para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Henrique desviou! GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL do Henrique! GOOOOOOOL do Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri